O valor investido no Natal 2022 foi apresentado à imprensa em coletiva no gabinete municipal. O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, e a coordenadora do Natal, Simone Dalfovo, apresentaram o valor de R$ 5.052.756, valor do Natal 2022, dividido entre a decoração, brinquedos que foram gratuitos para a comunidade e todas as atrações, incluindo o show da Família Lima e todo o desfile, contendo a arquibancada para a comodidade da população. Esse valor também inclui locações, manutenção e materiais diversos, necessários para a decoração e desfile. Eu sempre falei que o Natal seria feito com economia aqui dentro, não buscar dinheiro de outros recursos para nós gastarmos no Natal. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma... quando a gente faz a licitação, a gente tem uma tabela. O que a gente economiza, a gente joga ali esses recursos, vai somando para ver qual o dinheiro que nós temos para o final de ano, para nós gastarmos no Natal. Você falava em 20 milhões, você falava em 22 milhões, você falava em absurdos. Estão nos papéis aqui a verdade. A verdade é que nós gastamos 5 milhões e 52, sendo quase 2 milhões e meio em brinquedo gratuito. O Natal só é possível com a colaboração de voluntários e uma equipe que se dedica o ano inteiro para o evento. Tudo contribuiu e valorizou cada vez mais, né? E com isso, a nossa responsabilidade também aumenta cada dia mais, porque a gente não pode brincar com dinheiro público. Gostaria de agradecer todos os voluntários que trabalharam com a gente, que estiveram junto, todas as equipes, inclusive os voluntários do desfile, né? Porque todo mundo que desfila, os 350, são voluntários. Então, agradecer de coração a todos também. Sem equipe, a gente não faz nada. Nenhum Natal, nenhum trabalho, nada. O mais importante é ter equipe, é ter união e foco. A abertura do Natal 2023 já tem data definida. Dia 18 de novembro. Estamos reunidos. Esse ano nós temos uma comissão, como você falou, a gente não trabalha sozinha, né? Então, esse ano a novidade é que a gente vai ter uma comissão também para ajudar no Natal. A promessa para esse ano é um Natal ainda maior. Vamos triplicar, quadruplicar as arquibancadas, que foi um sucesso. Já estamos escolhendo, eu vou colocar aí três shows e o povo vai escolher. Show de Natal, show de família, show de crianças. E um deles vai ser o Toquinho, tá? A gente vai querer trazer, o povo vai escolher, né? Mas o Toquinho vai estar nessa lista, né? Porque ele fala de criança, ele fala de amor, ele fala de alegria, ele fala de união.